Olá pessoal, estamos aqui direto do Unipesca para falar um pouco sobre turismo ecológico e pesca esportiva. Falei com Juliana Miranda sobre o assunto e ainda fizemos uma bela muqueca de pirarucu. Vem assistir esse e outros conteúdos na página da Prefeitura Municipal de Berlândia e também nas nossas redes sociais. Eu sou Ariadne Amâncio e esse é o Cultura em Casa. Meu nome é Juliana Miranda, sou gerente proprietária do Unipesca Esportiva. Vim aqui apresentar um pouco do nosso pesqueiro para vocês e apresentar a nossa culinária. E a gente tem a pousada também, a gente tem os apartamentos também, para quem gosta de vir trazer a família para dormir, a gente também tem os apartamentos. E hoje vai ser uma muqueca de pirarucu com camarão. Vamos lá pessoal, vamos preparar agora a nossa muqueca de pirarucu. Primeiro o óleo. É bom deixar o óleo dar uma esquentadinha. Alho. Cebola. Molho de tomate. E aqui o nosso segredinho, a batata. A batata, eu gosto de deixar ela bem cozidinha para ela engrossar o caldo da muqueca. Pimenta de cheiro, a gosto, né? E a pimenta do reino também, a gosto. E sal, a gosto. Agora é o seguinte, agora a gente vai cozinhar a batata aqui no molho. Na hora que ela estiver quase cozida, a gente vai colocar o pirarucu. E aí pessoal, nossa batata já está cozida. Agora vamos acrescentar o peixe. A alcaparra. E o leite coco. Segredinho pessoal, o peixe tem que mexer com bastante carinho, tá? Porque senão ele desmancha. Agora vai mais uns 10 minutinhos para a gente poder colocar o camarão. Pessoal, o peixe já está quase no ponto. Ó, foi mexido com carinho para não desmanchar. Agora a gente vai pôr o camarão. Aqui tem a cebolinha, a salsinha. E pode colocar também uma pitadinha de coentro. O camarão é o seguinte. Ele mudou a cor, ele já está pronto. O camarão é rápido. Bom pessoal, está aqui a nossa moqueca de pirarucu prontinha. Agora é só degustar. Que bom apetite! E aí E aí Aqui a gente é o pesqueiro, muita gente fala pesque-pague, a gente não é pesque-pague, a gente é pesqueiro. Qual que é a diferença? O pesque-pague, você vai lá, pega o peixe e mata o peixe, você pode levar para casa. Aqui não, aqui você pega o peixe, tira a foto e solta o peixe. A gente é 100% pesca esportiva. Aqui não pode, linha de multifilamento, alicate de contenção, anzol com farpa e a gente não aceita também aquela isca que o pessoal gosta, que é fácil, tem pesqueiros que aceitam, mas aqui é proibido. A isca de sebo, ela é proibida aqui também, porque a gente tem um cuidado com a natureza e a gente preserva os nossos peixes. Já pesco faz 30 anos. Desde os 8 anos de idade eu pesco. Eu recomendo a todo mundo que vim para cá, quem não conhece ainda para vir conhecer, é um pesqueiro de muita ação, sai muito peixe. Para os amantes de pesca esportiva, é o pesqueiro ideal. Em questão de lazer e parte de turismo, é um pesqueiro excelente na região aqui, para mim, é um dos melhores que tem. Conhecemos a cidade de Uberlândia, justo pelo fato de estarmos frequentando o pesqueiro Unipés. Pessoal, agora eu estou aqui na lojinha do Unipesca, que a gente tem uma loja aqui dentro do pesqueiro. E o cliente que às vezes veio no pesqueiro, esqueceu o seu equipamento de pesca, esqueceu a sua camisa de pesca, a gente tem aqui no pesqueiro. A gente tem um equipamento tanto para te alugar e tanto para vender. Tem a nossa lojinha virtual, que está aparecendo o endereço aí para vocês. E quem quiser vir no Unipesca e também comprar seu equipamento, será aqui muito bem atendido, muito bem recebido. E quem quiser comprar nossos produtos, tanto boné como camisa, é só entrar no nosso site ou ligá-lo no escritório, que a gente vai mandar para todo o Brasil. E quem quiser comprar seus produtos, tanto boné como camisa, é só entrar no nosso site ou não. E quem quiser comprar seus produtos, tanto boné como camisa, é só entrar no nosso site ou não. E quem quiser comprar seus produtos, tanto boné como camisa, é só entrar no nosso site ou não. E quem quiser comprar seus produtos, tanto boné como camisa, é só entrar no nosso site ou não. E quem quiser comprar seus produtos, tanto boné como camisa, é só entrar no nosso site ou não. E quem quiser comprar seus produtos, tanto boné como camisa, é só entrar no site ou não. E quem quiser comprar seus produtos, tanto boné como camisa, é só entrar no site ou não. E quem quiser comprar seus produtos, tanto boné como camisa, é só entrar no site ou não. E quem quiser comprar seus produtos, tanto boné como camisa, é só entrar no site ou não. Tchau, tchau.